Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu acho que talvez você já tenha ouvido essa frase. E essa frase é carregada de muito poder, muita autoridade. Ela vem para nos animar em momentos de dificuldade. Mas hoje aqui, junto com você, nós iremos descobrir, entender como que essas palavras podem se tornar uma realidade na sua vida. Fique aí pronto já com a sua Bíblia em mãos, porque está no ar o seu programa Adoração. Adoração Olá, que alegria estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Adoração, onde nós estudamos a Bíblia de uma maneira bem direta, de uma maneira fácil, simples. Eu tenho a certeza que Deus falará com você. Mas, como você sabe, bem, talvez até mesmo eu esteja falando com alguém que está conectando aqui com a TV Novo Tempo pela primeira vez, então é sempre bom avisar e lembrar quem já está acostumado a acompanhar conosco que nós aqui temos o compromisso na Novo Tempo não apenas de estudar a Bíblia com você através das ondas da TV, do rádio, da internet, mas nós também temos o compromisso de proporcionar a você a oportunidade de estudar a Bíblia na sua individualidade. Você tem a oportunidade, através dos materiais que nós oferecemos aqui, de ter um contato mais próximo com Deus na intimidade do seu lar. E é por isso que nós oferecemos para todas as pessoas que entram em contato aqui com a Novo Tempo, os nossos guias de estudo. E aqui eu tenho em mãos este guia de estudo, o guia A Cura do Pecado. Este material irá te ensinar como o pecado surgiu, como esse mal surgiu, como nós, de alguma maneira, nos relacionamos com ele e qual é a solução para o pecado. E você pode pedir este material que chegará gratuitamente na sua casa, sem custo algum. E você pode pedir através do telefone que está aparecendo na sua tela, é o telefone 12, operadora 12, 21 27 31 21. E também você pode pedir pelo número de WhatsApp, também está aparecendo na sua tela, operadora 12, 9824444449. Você também pode pedir este material pelo site, pelo link, novotempo.com barra escola bíblica. Eu não tenho dúvidas de que este material irá abençoar grandemente a sua vida. Então peça, é de graça, é um oferecimento da Novo Tempo para você. Então ligue, peça o seu material e seja muito abençoado com o conhecimento da Palavra de Deus, que como você bem sabe, aqui no Novo Tempo nós sempre falamos, transforma a nossa vida. E nesse momento, eu gostaria de abrir a minha Bíblia com você, espero que você já esteja aí com a sua Bíblia em mãos, para que juntos a gente estude um tema muito, mas muito relevante, uma história muito bonita aqui narrada no Evangelho de Lucas. Os Evangelhos narram a trajetória de Jesus aqui na Terra, nesse mundo, quando Ele decidiu vir a esse mundo para viver conosco, morrer em nosso lugar e ressuscitar para nos dar a vida eterna. E nesse texto que nós iremos ler, nós vamos encontrar a história de um homem que teve um encontro com Jesus. Nos Evangelhos, nós temos vários encontros que são narrados, de pessoas que cruzaram o seu caminho com Jesus. E em alguns desses encontros, Jesus foi até essas pessoas, em boa parte deles também, pessoas que foram até o encontro de Jesus, e as vidas delas nunca mais foram as mesmas. E agora, nós veremos um desses momentos, um desses encontros, que está lá no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, e nós leremos juntos aqui capítulo 18, dos versículos também 18 até o versículo 23. Está certo? Então, Lucas, capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 23. Vamos ler juntos? O texto diz assim, Certo homem de posição foi até Jesus e perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe dos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E replicou-lhe então o jovem, Tudo isso tenho feito Jesus e observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe, Tá bom, mas uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e então terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Este encontro de Jesus com este homem é muito interessante, ou melhor, esse encontro deste homem com Jesus, porque, primeiramente, o primeiro ponto que eu queria destacar é justamente esse. ele vai até Jesus. Só que ele vai até Jesus e faz uma pergunta interessante aqui. A pergunta deste homem não demonstra que ele era um ignorante, que ele não tinha conhecimento em relação àquilo que Deus esperava dele. Ele chega para Jesus perguntando sobre a vida eterna. E ele pergunta, olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E no decorrer da conversa, nós vemos que ele até guardava os mandamentos. Então, ele tinha algum conhecimento. Mas, ele chega para Jesus para talvez chancelar, confirmar aquilo que já estava no coração dele. E ele pergunta, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E a forma como ele pergunta é interessante, porque ele quer saber o que ele precisa fazer. Ele quer entender e ouvir de Jesus como que ele alcança a salvação através dos atos dele, através daquilo que ele pode praticar ou não praticar. E aqui nós podemos perceber, logo de cara, que a salvação, na mente deste homem, a salvação estava centralizada nele. A salvação que ele precisava dependia dele. E isso é muito, mas muito interessante, porque ele vai buscar de Jesus uma resposta que, de alguma maneira, entrasse ali, fosse de encontro com o que ele já imaginava que deveria estar certo. Que é o seguinte, olha, eu sei que eu preciso fazer algo, agora, o que eu preciso fazer? E essa visão, ela precisava ser desconstruída na mente deste homem. Porque a salvação não pode estar centralizada em nós. não é o que você e eu podemos fazer. A salvação é alcançada por Cristo, pelo que ele fez por nós na cruz. E então, Jesus, ele vai entrar nesse diálogo e vai instigar este homem a expor para ele o que ele pensava a respeito sobre esse tema da salvação. Então, Jesus diz assim, olha, você sabe os mandamentos, não sabe? E aí ele diz, Jesus cita alguns mandamentos, não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, que é não mentir, honrar pai e mãe. E perceba que no texto, quando Jesus diz, você sabe os mandamentos, ele não está perguntando, ah, você sabe os mandamentos? Não, não. Jesus, ele está afirmando, ele diz, ó, eu sei que você sabe os mandamentos. Então, por que você está perguntando para mim o que você tem que fazer? Você já sabe, você tem que obedecer, não é isso? Então, naquele momento, o texto diz que o jovem, ele retruca, ele replica, ou seja, ele interrompe Jesus e fala, não Jesus, eu sei, eu sei tudo isso e guardo essas coisas desde a minha infância. Então, imagine que nesse momento, aquele homem ouviu Jesus falando que tinha conhecimento a respeito deste homem, saber que devia guardar os mandamentos, e na hora, aquele homem pensa assim, poxa, então estou no caminho certo. é só guardar os mandamentos. Estou no caminho certo. E aí, então, ele interrompe Jesus, não Jesus, tenho guardado tudo isso, já desde menininho, está tudo certo e a minha salvação está garantida. Imagine na mente daquele homem, imagine, ele ouviu de Jesus, ó, guardar os mandamentos, é isso que eu tenho que fazer. mas, é neste momento que Jesus, então, traz ali uma reviravolta neste diálogo. Porque o que Jesus vai dizer aqui? Ele diz, versículo 22, então, uma coisa te falta, uma coisa te falta, vende o que você tem e dá aos pobres. Então, assim, você terá um tesouro nos céus, depois vem e me siga. interessante isso, não é? Pense aqui comigo, aquele homem guardava os mandamentos e mesmo guardando os mandamentos, ele foi até Jesus perguntar o que ele deveria fazer para ter a salvação, ou seja, de alguma maneira, ele percebeu que apenas guardar os mandamentos não era suficiente. Aí, ele até ficou um pouco mais tranquilo, como nós falamos, porque Jesus perguntou se ele guardava e aí ele disse, não, guardo. Aí ele pensou, então, deve ser isso mesmo, estou no caminho certo. E, de fato, aquele homem precisava fazer algo mais. Ele não adiantava apenas guardar os mandamentos. E é isso que Jesus está dizendo para ele. Porém, o que Jesus diz para ele fazer não é algo que, pela ação em si, traria salvação a ele. Não é isso. A salvação não viria a ele pelo ato de pegar as suas posses, os seus bens e entregar para os pobres. Não era isso. O ponto central aqui é o seguinte, Jesus está dizendo para ele, olha, eu sei que você guarda os mandamentos, que você sabe o que é correto de se praticar, obedecer a Deus, está tudo certo, mas o seu coração, ele ainda está fechado. Você sabe o que tem que fazer, você até pratica algumas coisas, mas essas práticas estão desprovidas de essência. Tem um lugar no seu coração que ainda não está ocupado pela presença de Deus. E Cristo ali identifica que este lugar no coração daquele homem que ainda não estava ocupado pela presença de Deus, estava ocupado pelo apego aos bens materiais, pelo apego à riqueza. Jesus, ele percebe a arrogância daquele homem. Jesus percebe o sentimento de autossuficiência dele, diz, olha, calma aí amigo, calma aí, você chegou aqui perguntando o que você tem que fazer para herdar a salvação, você até disse sim que guarda os mandamentos, que está tudo certo, mas calma lá, eu quero o teu coração. O teu coração é o que importa nessa conversa. E o seu coração está ocupado pela preocupação com os bens. No lugar de Deus, você está colocando os bens materiais, as posses, a riqueza, o dinheiro. e então ele diz, olha, abandona tudo isso, abandona esse apego que você tem ao dinheiro, à riqueza, ao poder e então me segue. E isso também é muito, mas muito significativo aqui no texto, porque aquele homem, apesar de já guardar os mandamentos, não estava seguindo a Deus, não estava seguindo a Jesus. Por quê? Porque ele guardava apenas para de alguma maneira encontrar um favor divino, encontrar ali de alguma maneira pelos méritos dele alcançar a salvação. E Jesus diz, meu amigo, você tem que sim guardar os mandamentos, você tem que sim obedecer a Deus, é isso que você precisa fazer porque você é servo, você é criatura, você foi formado por Deus, Deus é o seu Senhor e ele pediu obediência e você deve render a sua obediência, mas junto com a obediência, Deus quer o seu coração. Não adianta você orar a Deus, você clamar, você pedir, mas o seu coração ainda se sentir dependente do poder terrestre, do poder que os bens trazem para você, que o dinheiro traz para você. Você não pode ser refém disso, a sua obediência tem que vir acompanhada do seu coração, da sua entrega. Não é apenas fazer, fazer o que Deus pede de você por simplesmente fazer, é fazer por amor, é se entregar. As suas obras, as suas ações devem estar preenchidas de essência. É isso que ele está dizendo para aquele homem. mas o que acontece? O texto é claro, o texto diz que ele ouviu isso, que ele, para seguir Jesus, deveria abandonar a riqueza, abandonar o apego à riqueza, e então, entregar o coração verdadeiramente segui-lo, ele ouve isso, e então ele toma a decisão. E a decisão dele foi ir embora. Ele ficou muito triste, foi embora, porque ele era muito rico. Aqui nós podemos ver um outro aspecto muito interessante desse encontro. E esse aspecto, ele está presente em todos os outros encontros que Jesus teve. E é o seguinte, sempre que alguém cruzava o seu caminho com Jesus, essa pessoa era levada a tomar uma decisão. Jesus nunca forçou qual decisão deveria ser tomada, mas a presença de Cristo diante da pessoa e as palavras de Cristo ali sempre exigiram uma escolha, uma decisão. Uma vez que a pessoa conhece a Jesus, ela precisa fazer uma escolha. E a escolha daquele homem era a seguinte, ou ele continuava, ou ele permaneceria, ou ele permanecia ali fincado, agarrado, apegado aos seus bens, ao amor aos seus bens, ao amor ao dinheiro, e continuava ali realizando suas ações sem sentido, sem essência, ou então ele confiaria plenamente em Cristo, abandonaria esse apego ao dinheiro, daria o seu coração a Jesus e o seguiria. E aqui, como nós falamos, ele tomou a sua escolha. Ele decidiu permanecer aonde ele estava. O que acontece logo em seguida? O texto vai dizer que os discípulos ficam preocupados com aquilo. E Jesus menciona ali, quando ele vê esse homem rico indo embora, Jesus diz, poxa, está vendo? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. E isso ele falando para os discípulos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É muito difícil, porque o apego que aquele camarada tem ao dinheiro, ele é muito grande. E veja que o problema aqui não é a riqueza. O problema, ele se encontra no apego. Está certo? E esse apego pode estar relacionado a qualquer tipo de bem material. Você não precisa ser rico, milionário, para se apegar aos bens materiais. Às vezes você tem a sua vida ali confortável do seu jeito e você decide então se apegar àquilo e confiar mais nisso, nos bens, do que em Deus. Muitas pessoas se apegam mais ao poder humano, ao poder terrestre manifestado nas suas mais variadas formas, mas não se apegam a Deus. e esse é o problema aqui, tanto deste homem quanto de muitas pessoas que têm muitos bens. O problema é o apego aos bens. Está certo? E Jesus diz, olha, é muito difícil alguém que está apegado a isso, que está com seu coração enraizado nesta paixão pelas coisas desse mundo, é muito difícil uma pessoa dessa entrar no céu. É muito difícil ela se arrepender, ela mudar de vida. Então os discípulos ficam preocupados porque na visão daquele contexto histórico, social, uma pessoa rica era uma pessoa que era privilegiada por Deus. Então como que alguém rico que recebeu ali as bênçãos de Deus vai ter dificuldade por entrar no céu? Eles não conseguiam entender isso e eles ficam preocupados, eles ficam tristes. E é nesse momento que Jesus percebe a tristeza deles e um deles até pergunta ao Senhor, se é assim, se é difícil o rico entrar no reino dos céus? Então o que dirá da gente? E é então entendendo esta situação, contemplando esta situação, vendo os discípulos ali preocupados com aquele fato que Jesus havia apresentado, é nesse momento então que Jesus diz as seguintes palavras. E então disse Jesus, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Percebeu aqui o contexto? Jesus diz assim, olha, pode ser difícil alguém que está apegado a esse mundo querer largar, pode ser difícil, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Esse detalhe é extraordinário, sabe por quê? Porque quando Jesus cita essas palavras, ele não está ali fazendo um milagre ou ele não havia acabado de operar um milagre, algo sobrenatural, ter dado saúde a algum doente ou ressuscitado a algum morto, e então depois de fazer aquilo ele diz, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus também não está lembrando de algum milagre que aconteceu na história do povo de Israel, no passado, talvez a abertura do Mar Vermelho, talvez o momento em que Deus mandou pão do céu para alimentar o seu povo no deserto, Jesus não está fazendo menção a nenhum desses milagres do passado para então dizer, olha, então por causa disso nós devemos crer que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E nenhuma dessas situações de milagre tanto do passado quanto do presente são utilizadas para que Jesus nos dê essa conclusão aqui, nos dê essa certeza. Quando Jesus cita essas palavras, o contexto não é milagre sobrenatural, o Mar Vermelho abrir, coisas desse tipo. O contexto é a transformação de um coração rebelde. Jesus olha para aquele homem apegado a este mundo e vê que aquele homem se afastou de Jesus, não quis seguir a Jesus, não quis segui-lo porque o amor que ele tinha às coisas era maior do que o amor que ele poderia ter a Jesus, ele abandona Jesus, deixa Jesus falando sozinho, Jesus então diz assim, olha, é difícil alguém que está com o coração tão agarrado a essas coisas e ir para o céu, mas eu vou dizer para vocês, apesar de ser difícil, não é impossível para mim, porque eu posso transformar um coração rebelde. É isso que Jesus está dizendo, isso é poderosíssimo meu amigo, minha amiga, porque pense que, tente pensar agora como Deus, é um desafio, eu sei, e é impossível também, mas tente pensar como Deus, você é todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, Deus criou a matéria, Deus criou a água, Deus criou a luz, Deus criou a terra, quando ele manda o mar vermelho abrir, o mar vermelho não pode retrucar, porque o mar não tem vontade própria, é uma matéria criada por Deus, ele manda o mar abrir, o mar abre, Deus manda a água sair da rocha, a água sai da rocha, Deus manda a doença ir embora, a doença vai embora, mas agora pense, um coração, ele tem vontade própria, uma pessoa, tem o livre-arbítrio, ela pode escolher, ela pode decidir, então, trabalhar em um coração rebelde, é muito mais difícil, do que realizar um milagre sobrenatural, perceba aqui, se você percebe aqui, a importância, dessas palavras de Jesus, serem ditas nesse contexto, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, é muito difícil trabalhar em um coração rebelde, é muito difícil alguém que está distante de mim, e não quer saber de mim, é difícil, ela vencer o orgulho e se voltar para mim, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, isso não é impossível, porque eu sou um dos corações, eu sou um do cada pensamento, eu sei das necessidades emocionais e espirituais de cada um dos meus filhos, então eu posso trazer uma mudança de dentro para fora na vida de qualquer pessoa, pode ser difícil, vocês discípulos podem pregar, podem falar, mas vocês não tem poder para transformar ninguém, vocês podem até convencer, mas converter vocês não podem, mas fiquem tranquilos, porque Deus pode, Deus pode transformar um coração rebelde, é disso que o texto aqui de Lucas está falando, quando ele diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, agora, eu quero voltar lá para o começo, na introdução aqui do nosso programa, quando eu disse que nós descobriríamos como que estas palavras podem se cumprir na sua vida, o que você tem que entender é o seguinte, talvez você esteja esperando um milagre, cura, uma promoção, um emprego, entenda, não há nenhum problema, muito pelo contrário, nós devemos buscar estas coisas e pedir a Deus estas coisas, e talvez alguma dessas coisas, algum desses milagres, dessas bênçãos, essa espera que você está tendo, ela possa ser considerada aos homens algo impossível, tenha certeza, ela é possível para Deus, mas mais do que esperar que o impossível aconteça por você, na sua vida, através dessas bênçãos que Deus pode te conceder, mais do que esperar o impossível sendo ali relacionado com algo que pode acontecer na minha vida, mais do que isso, você deve almejar que o impossível aconteça em você, dentro de você, talvez você já esteja há algum tempo entendendo ali que você precisa entregar o seu coração a Jesus, talvez eu esteja falando para alguém que já está estudando a Bíblia, através de alguns estudos aqui, que a Novo Tempo oferece, já esteja buscando a Deus, já tenha ido à igreja, mas está com seu coração rebelde, está conflitando porque sabe que tem que abandonar diversas coisas para seguir a Jesus e é difícil abandonar aquilo ao qual nós estamos apegados e você está lutando com Deus e você está questionando a Deus e você tem medo, medo do desconhecido, medo de dar esse passo de fé e se entregar totalmente a Jesus, mas lembre, não importam os seus medos, não importam os porquês, o que você precisa fazer é mergulhar neste mar de amor que Deus está te oferecendo neste momento, porque hoje o impossível ele pode acontecer em você, Deus pode abrir o mar vermelho do teu coração, Deus pode transformar a sua mente, o seu coração e te dar a alegria de viver uma nova vida, a alegria de viver uma novidade na sua vida de dar novos passos, de andar em novas veredas, em novos caminhos, Deus pode transformar os teus hábitos, Deus pode transformar a maneira como você enxerga as pessoas, Deus pode transformar a maneira com a qual você se relaciona no seu lar, com a sua esposa, seu esposo, filhos, filhas, Deus pode transformar você por completo, o impossível pode acontecer em você e também pode acontecer naquela pessoa que você ama, aquela pessoa pela qual você está orando, Deus pode fazer isso, mas você hoje tem, você está se deparando hoje com uma escolha também, assim como esse homem e assim como todos aqueles que se encontraram com Jesus, e a escolha é uma só, as opções são duas, e a escolha é uma só, é você se afastar, é você virar as costas para Jesus, ou você se entregar e dizer, Jesus, eu estou aqui, eu não sei como o Senhor pode me mudar, eu não sei, eu não consigo me imaginar tendo uma vida diferente da que eu estive até agora, mas eu quero ter essa vida, e é por isso que nesse momento eu me entrego ao Senhor, você pode experimentar isso, essa experiência, ela é oferecida a todos os homens com os quais Cristo cruza o seu caminho, e se você está aqui, neste programa, neste momento, ouvindo esta mensagem, é porque você cruzou o seu caminho com este homem galileu, com Jesus, então, eu quero orar com você nesse momento, se é o teu desejo viver esta transformação, dar este passo de fé, e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui para que o impossível aconteça primeiramente em mim, na minha vida, no meu coração, eu quero mudança, eu quero renovação, eu quero transformação, eu quero enxergar um novo amanhã, eu quero enxergar essa nova vida do qual eu tanto ouço falar, se esse é o teu desejo, e se você entende que isso pode acontecer na sua vida hoje, e tudo o que Deus precisa é fé, para que você aceite isso, para que você se entregue a esta transformação que Ele quer operar na sua vida, se esse é o teu desejo, quero convidá-lo, convidá-la a orar comigo nesse momento, eu quero que você feche os seus olhos, esqueça tudo que está ao seu redor e pense apenas em Cristo e naquilo que Ele pode fazer na sua vida, que nesse momento você concentre a sua atenção nas palavras dessa oração, que você também ore aí, onde você está, e junto comigo, nós vamos clamar a Deus, para que sim, hoje, o impossível aconteça na sua vida, aconteça na minha vida, vamos orar, feche seus olhos, e vamos orar. querido Pai que está nos céus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, na certeza de que o Senhor ouve cada palavra que sai de nossas bocas e que está guardada em nosso coração, Senhor, pedimos por transformação, queremos mudar, Senhor, queremos direcionar os nossos passos para caminhos de alegria, de felicidade e principalmente de salvação, nós queremos sentir o poder do sangue de Cristo em nossas vidas e sermos transformados por esse poder. Que o Senhor abençoe esse querido amigo, essa querida amiga, que o coração de cada um deles, Senhor, seja agora depositado em Tuas mãos e que o Senhor nos molde de acordo com a Tua vontade. Que o impossível aconteça em nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.